Eu tô daquele repolho que eu comprei ainda aqui, então eu vou ver o que que eu vou fazer aqui com ele, tá? Vou tirar essa parte do tabernácio que o irmão já. E... Veremos. Gente, eu vou cozinhar o repolho no micro-ondas, tá? Eu vou tirar umas folhas... Peraí, gente, eu vou ou não vou? É, vou tirar umas folhinhas, umas quatro folhinhas, do resto eu faço o caldo. Pessoal, aqueles caule, né, do alho poroto, a gente geralmente não usa porque eles são mais rígidos. Mas pra fazer um caldo, a carcassinha do frango, que eu vou usar também pra dar um sabor aqui. Então eu vou dar uma puxada nisso aqui, no azeite, vou colocar pra cozinhar, pra fazer um caldo. Aí aqui eu aqueci, coloquei mais água, sabe aquele peito do frango ainda, gente? Coloquei mais água, aí eu vou desfiar esse pedaço que eu deixei pra fazer, né? Que eu fiz o... Eu fiz o patê, aí deixei mais um pedacinho, porque seria muito. E vou desfiar, daqui vai entrar no nosso caldo de repolho e batata. Aí eu lembrei também que eu tinha comprado esses pimentões, gente, eu não usei ainda. Como tem essa carne moída, acho que eu vou dar uma dividida e vou ver. Vou ver se eu consigo fazer ele recheado, tá? E acho que não vai a carne toda, então eu vou refogar ela pra ver. O caldo, né, com três tomates aqui quase passando. Só tenho duas batatinhas, gente. Ah, eu usei. É... e cebola. Ó, tá vendo? Vou deixar dar uma selada aqui. Vou agregar bastante sabor nesses dois, gente, é muito gostoso. Aí fica o sabor do alho poró, com a proteína do frango, né? O sabor que sai. Daqui muita gente joga fora, não joga não, gente. Faz um caldo, faz uma sopa. Eu mesmo gosto, quando é bastante frango, ainda mais quando eu vou nessas casas trabalhar, quando tem mais frango, eu trago pra casa. Eu gosto de fazer ele tipo fritinho. Então, nossa, eu gosto de oofinho. Do peito mesmo e da carne, isso é muito fã, mas do oofinho assim. Também um pedaço de gengibre. Eu gosto muito de gengibre, sopa. O alinho, eu vou picar isso aqui, já deixar já no jeito. Enquanto eu preparo o molho, porque eu vou carregar um pouco o celular. Gente, nosso repolho já cozinhou. Ó. Eu não tenho panela grande, então eu tive que me virar aqui. Aí, por isso que eu coloquei no microondas, ó. Aí, ele solta, você vai separando aqui e ele vai soltando. Ó. Eu deixei, coloquei na potência de cozinhar arroz, ali no meu microondas. No microondas pequeno. Então, 18 minutos e mais 8 minutos, tá? E era um repolho grande, né, gente? Mesmo eu já tendo usado. Olha as folhas, como é que saíram. Que ótimo. Ó. Inteirinhas. Ó. Vou reservar ele, porque eu vou usar o outro ali pra me fazer o meu caldo, gente. Que eu tô com fome, eu quero comer caldo. Então, eu vou cortar ele aqui agora. Bem rusticamente. E já volto. O alho, o gengibre, colocar um pouco de páprica doce, as batatas. Ó, gente. Como minhas batatas são poucas, gente, aqui pode ser até mesmo umas 6 batatas, tá? A batata vai cozinhar um pouco, eu vou colocar um pouco do caldo. E vou deixar ela cozinhar um pouco. Quando ela estiver macia, eu entro com o repolho. E deixo cozinhar, deixo eu finalizar, porque o repolho já tá praticamente cozido, tá? Aí eu entro com esse caldo. E vou entrar também com a carcassinha, gente, que eu gosto de comer. Mas aqui agora eu vou tampar e deixar cozinhar. A batata já tá macia. Não totalmente cozida, mas já tá macia. Então, eu vou entrar com o repolho. E o restante do caldo. Pronto. Aí aqui, gente, levantando fervura, eu vou acertar o ponto dos temperos, tá? Aí eu vou provar e vou ver o que eu posso estar acrescentando. E os temperinhos são a gosto. Eu vou usar aqui o que eu gosto, pimenta, talvez um pouquinho de cominho, pimenta calabresa. Enfim, o que vocês quiserem, tá? E finalizo depois com salsinha. Só que é a carne moída, tá? Que tava descongelada, ainda tava congelado uns pedaços. Ó, ainda tem uns pedacinhos aqui ainda duros. Mas eu vou finalizar aqui no fogo. O fogo tá bem baixinho. E eu vou refogar a minha carne do jeito que eu sempre refogo. Deixo ela soltar todo o líquido dela aqui. Sem tempero, sem óleo, sem nada. Aí depois que eu acrescento o azeite, caso ela estiver muito seca. Acrescento tomate, cebola, pimentão, colorau, pimenta. E é a gosto. E aqui, olha, eu vou levar esses pimentões. Eu abri desse jeito. Que eu vou rechear eles, tá? Deixei uma metade aqui do vermelho. Que eu vou colocar ali na carne moída. Pra dar mais sabor. Então, vou colocar agora aqui no micro-ondas. Cinco minutinhos. E vou vendo. Ó. É, coloquei um PVC e fiz uns furinhos pra sair o ar. Tá bom, gente? Sempre faz esses furinhos. Se você não tiver uma tampa aí de micro-ondas. Coloquei no... Cadê, gente? Coloquei aqui, ó. Nos vegetais. Deu quatro minutinhos e pouco, ó. Quatro e meio. Gente, o pimentão já tá pronto. Tá muito quente, mas eu já... Mas eu já dei umas espetadinhas, porque ele ainda vai no forno, né? Aqui eu tô com os temperinhos que eu vou usar ali no refogado da carne. É cebola, alho picadinho, pimentão picadinho e tomate picadinho. Nossa carne tá aqui, ó. Soltando o líquido dela. Pra depois ela ir selando. E aí eu vou temperando, tá? Colocar colorau também. Cominho. O nosso caldo. Ainda tô aqui esperando ele levantar fervura. Gente, acho que meu gás... Tá aqui pela graça de Deus, viu? Então eu vou deixar ele levantar fervura. Eu lembrei que eu tenho um coentro congelado. Vou colocar tanto aqui como aqui, porque vocês sabem que eu sou a louca do coentro, como o da pimenta, né? Então vou continuar aqui, pra ela perder esse rosado dela e o líquido secar um pouquinho, tá? Pessoal, prontinho o nosso... Já coloquei o coentro. Também tem raiz de coentro aqui. Eu congelo tudo agora inteiro, pessoal. Um dia eu tava com preguiça de picar o coentro. Eu já tinha lavado ele. Aí eu fui, coloquei ele todinho dentro de um saquinho. E coloquei no frizz. E descobri que assim o sabor dele permanece mais... Mesmo congelado, permanece mais do que quando eu picava. Então agora eu só vou fazer assim. Então nosso caldo tá pronto, tá? Vou desligar aqui. Tá tudo ok no tempero. A carne, eu coloquei uma folhona de louro. Porque eu também sou louca do louro. Eu amo louro. Só não coloquei ali no caldo porque não teve precisão. Caldo é só aquilo ali mesmo. Só que eu tô mais ali. É batata. Mas como eu também não sou muito fã de batata. Tentei jantar, né? Carboidrato. Aí eu não coloquei. Aí aqui na carne coloquei, ó. Já secou. Já soltou o líquido. E ela tá soltinha, tá vendo? Coloquei a folha do louro. Agora eu vou colocar... Vou colocar até esse olhinho aqui, o... O composto decimado. Mas vou usar azeite massa. Ele é uma mistura, né? E já entra, já, ó. O nosso temperinho aqui. Aí eu vou deixar ela aqui finalizar. A gente vai almoçar. Meu almoço vai ser aqui o meu caldo, que eu tô doida pra comer esse caldo de repolho com bacaca. Vou deixar isso aqui no foguinho baixo. Se precisar, pingo um pouquinho de água pra ir soltando essa crostinha aqui, que é o sabor da carne que tá aqui. Então vou dar mais uma mexidinha. Pindar um pouco de água. Deixar aqui no fogo bem baixinho pra ir cozinhando. Esquentei. Pessoal, olha só. Aqui é o coentro congelado que eu já piquei. E eu gosto de usar a raiz. Então, por isso que às vezes fica assim. Eu aprendi num curso livre que eu fiz, gente. Onde eu aprendi a fazer curry. Fazer a pasta, né? De curry. E a gente usava. E eles... Na Índia, eles usam muito a raiz de coentro. Tá? Então, eu já uso tudo. Eu lavo bem lavadinho pra tirar as areia, terra, né? Depois uso tudo. Então, isso aqui eu vou colocar na carne. Depois pra finalizar. O nosso caldo de repolho com batata, que eu tava doida pra comer. Então, tá aqui mais uma receitinha de hoje com o que temos na geladeira. Tinha lá... Serviram só duas batatinhas. Vocês podem colocar mais batata. Começou pra mim. Eu fiz pouco também, né? Então, as duas já me serviram. Gente, é tudo sobrinha. Nada se estraga. Tudo se aproveita. Tá bom? É... Hoje não tá tão frio. Mas eu tava com muita vontade. Me deu vontade de comer quando tava frio. Mas eu fui fazer outras coisas. Acabei não fazendo o meu caldinho de repolho com batata. É... Um caldo bem rústico, mas que aquece. Sabe aquela comidinha assim que aquece, gente? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais essa receitinha. Façam. Comentem aí pra mim saber, tá? Gente, nossa carne já tá pronta. Eu já coloquei aqui o coentro, tá? Olha, ela tem que ficar assim, úmida, mas sem caldo, sem molho, tá? Eu gosto assim. Eu não gosto... Vocês sabem que eu não gosto de nada muito de molho, né? Então, pra rechear, tá ótimo. Pessoal, vou... Agora, mornou um pouco a carne. Ó, comecei a rechear. Vou deixar aqui na travessa, porque aí amanhã é só finalizar com o molhinho e o queijo por cima, tá bom? Então, a gente continua isso amanhã lá na minha mãe. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Gente, eu tô... Vou finalizar aqui as massas. A massa que eu fiz, canelone, né? Canelone de presunto e queijo. Pra cá, pra cá, aquele restinho de massa. Então, eu vou aqui mostrar pra vocês o término da preparação que eu fiz. Tô aqui na minha mãe hoje. É que eu vim trazer minha roupa pra lavar, então ela já pediu pra eu fazer algumas coisas. Então, o vlog vai ser cumprido. Talvez eu tenha que fazer em duas partes. Tá bom? Então, vamos comigo nessa. Eu trouxe aqui pra te modelar dos canelones. Aqui, ó. Gente, então eu vou preparar o molho agora, tanto pra aqui, como pros pimentões recheados, ó. Aí, vou preparar o arroz também. Esse molho não vai dar, não. Aí tá. Gente, eu vou agora colocar aqui, ó. O molho aqui e o canelone. Vou finalizar aqui o canelone e ele eu vou fazer, preparar, finalizar também o cozimento, que são no micro-ornos. Então, o forno aqui da minha mãe, tá ocupado com o frango. E depois tem o legume ainda que eu vou assar. E... Então, eu vou finalizar aqui no... Aqui, ó. Com o molhinho. É bastante salsinha. O arroz tá aqui cozinhando. E aqui, gente, aquela carne moída, ó. Que eu vou finalizar com o repolho. O camelone tá aqui, ó. Eu vou passar agora o filme e vou deixar ele ali uns 5 minutinhos no micro-ondas. Tá bom? Ó, como é que ele ficou. E aqui é o fundinho que eu vou colocar... Ai, não deu, gente. Eu tô esperando. Vou colocar os pimentões aqui. Porque eu tô esperando o Heitor chegar com mais molho. Entende? Meu molho acabou aqui. Dois sachê não deu. Então, ó. Eu vou arrumando assim, ó. Bom, pessoal. É o seguinte. Deu ruim aqui. Heitor não trouxe o molho. Aí minha mãe tinha os 4 tomatinhos bem vermelhinhos. E os outros pra verdinho. Eu aferventei ele rapidinho. Bati ele na tábua mesmo. Olha. Com a ponta da faca. E tô aqui, ó. Dourei um alinho. Já coloquei aqui o tomate. E vamos fazer esse molhinho aqui bem caseiro. Bem gostoso. Que é até melhor, né, pessoal? E não deu... Nem mostrei colocando o molho. Mas coloquei o molho aqui por cima do pimentão. Aí vim com umas fatias de mussarela. Porque acabou o queijo ralado. Acabou o queijo também ralado. Que eu tinha usado lá. Que era aquele lá de padrão. Aí aqui também vai pro micro-ondas. Porque o forno tá ocupado. Coloquei um pouquinho de mangelitão seco aqui. Vou levar agora no micro-ondas, gente. Pra dar só uma gratinada rápida aqui. Porque o forno ainda tá ocupado agora com os legumes. Música 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 Música